Olá, gente! Sejam bem-vindas de volta ao canal do Dicas, terceiro setor. Eu sou Suzana Matos, é muito bom ter você por aqui. Já quero pedir para que você assista esse vídeo, assista ele até o final. Curta aí, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, nós estamos quase batendo o recorde aí, chegando a 200 seguidores. Eu quero agradecer a sua ajuda. Então, estamos em novembro, clima de Copa chegando, as eleições já passaram. Agora é pensar na Copa nesse momento, mas é claro, acompanhando sim sempre a política. Mas vamos pensar sobre esporte e qual a importância disso na vida das organizações do terceiro setor. Bom, tem tudo a ver, tem muito a ver. Nós vemos que a maioria dos jogadores que hoje estão na seleção brasileira são pessoas, são crianças que cresceram na periferia, que cresceram na favela e tiveram uma oportunidade, seja por meio da escola, por meio de um projeto social, por meio de um trabalho religioso, conseguiram se destacar e mostrar o seu potencial para o meio do esporte e lá estão fazendo diferença. E muitos jogadores, ao entrarem na seleção brasileira, como forma de gratidão, inicialmente, geralmente fazem o instituto, fazem uma fundação e trabalham geralmente no mesmo segmento que é o segmento do esporte, porque vêm e viram a diferença e a disciplina que o esporte traz e crescimento na vida. O que isso tem a ver com o terceiro setor? O que isso tem a ver com as ONGs? Como que a gente pode aproveitar esse momento de Copa para desenvolver ações e atividades dentro da organização? Então, hoje eu queria ter uma conversa muito mais sócio-educativa, sócio-pedagógica. Eu não sou pedagoga, entendeu? Mas toda pessoa é um educador, assim como nós acreditamos na proposta de filosofia de Paulo Freire. E é importante a gente pensar que tudo se torna um conhecimento e aprendizado que tem que ser colocado em prática. Então, na questão da Copa, a gente pode pensar em desenvolver, por exemplo, envolver todo o time, decorar os espaços da organização, envolver a criançada, pegar a criatividade delas, envolver os adultos, envolver a comunidade, enfim, para que isso possa trazer aquele clima e ambiente de Copa. E por que não juntar todo o time da sua equipe nos horários dos jogos, né? A gente sabe aí a questão dos fuzos horários, para assistir os jogos juntos, assistir os jogos juntos com as crianças, com as mulheres, se você tem um espaço grande, de repente, chamar algumas pessoas da comunidade. Porque isso vai trazer, primeiro, abertura para que a comunidade conheça o teu trabalho ainda mais, e depois um sentimento de acolhimento, né? E um sentimento de que aquela organização não está alheia do que está acontecendo no mundo e que ela se envolve. É Copa do Mundo, né? Todo brasileiro é apaixonado por futebol. Então, é importante a gente saber disso e poder envolver organização nesse aspecto. Bom, e quais atividades desenvolver? Senta com o seu grupo, senta com seus educadores, veja o que eles têm para oferecer de planejamento. Tem muita coisa boa no meio das organizações. Os educadores são pessoas muito preparadas. Se não são, a gente tem que ajudá-los em caminhar para treinamento, para desenvolver diversas ações e desenvolva gincanas, desenvolva jogos de interação, né? O esporte, ela tem essa questão da competição, mas é importante a gente trazer para o aspecto de uma competição sadia, uma competição que vise o bem do grupo, vise o bem comum, e não a individualização. É importante a gente pensar sobre isso. Então, a Copa está chegando, acho que o primeiro jogo do Brasil, se não me engano, é dia 24, no periodinho da tarde, vai cair nosso fuso horário aí. E que tal pensar nisso, né? Reúne os colaboradores, reúne a equipe de trabalho, reúne as crianças, se estiver por lá, faz aquela pipoca com aquele refrigerante, com aquele suco, enfim. Envolva a garotada, envolva todo mundo que você puder e couber no espaço da organização para vocês assistirem os jogos. E com isso, perceba o comportamento de cada pessoa que ali está. É muito importante isso. A gente perceber quem está interagindo, quem é mais tímido, quem é mais extrovertido e a gente respeitar cada um na sua particularidade. Isso vai servir de abertura para você conhecer ainda mais o seu time, ver aquele que vai surtar quando o Brasil, de repente, perdeu um gol ou fazer um gol. Vai ver aquele também que vai ficar retraído e você tem que respeitar e talvez entender o que está acontecendo com ele. E pensar, talvez, em possibilidades e oportunidades de fazer a organização crescer. Nossa, Suzana, no simples jogo de Copa, isso é, no simples jogo de Copa, aproveitar as oportunidades para saber como interagir dentro da organização. E, é claro, pensando em ritmo de captação de recursos, trabalhar também essa questão de o porquê e da importância de investir em projetos sociais para que dali possam sair potenciais, talentos, potencialidades para poderem serem envolvidas aí no grande desafio que é viver nesse mundo competitivo de adversidade, de luta, de preconceito. Então, do ponto de vista de captação é, analise os jogadores, analise o histórico deles, principalmente da seleção brasileira, quantos vêm da periferia, quantos participaram no projeto social e como o projeto social transforma a vida de pessoas por meio do esporte também. É isso, gente. Um grande abraço, boa Copa para todos nós e vamos celebrar aí, comemorar aí, quem sabe a chegada de mais um campeonato, um hexacampeonato para o Brasil. Grande abraço, tchau, tchau.